É isso aí, pessoal! Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar de mais um lançamento da Netflix. Eu sempre venho falando dos lançamentos, especialmente quando se trata ali de suspense psicológico, suspense criminal, que é o caso desse filme. Então, fiquem comigo até o final desse vídeo, porque pode ser que te interesse e não saia do vídeo, beleza? Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão. Dimas, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez, meus amigos, para falar de um lançamento da Netflix. Então, se você curte a minha opinião, se você gosta de saber sobre os filmes antes de assistir aqui nesse canal, então você precisa deixar o seu like, né? Porque o seu like ajuda a entender que você curte o trabalho. Não esqueçam do like, pessoal! A gente pede sempre, né? Sempre aquela mesma forma, aquele mesmo jeito. Então pode ser que as pessoas ouçam e acabem não mandando o like. Então não esqueçam do like, porque é muito importante. Agora, mais importante do que o like, é claro, que é a sua inscrição. É muito importante que você fique nesse canal. Se você não conhece o nosso canal, pessoal, faço esse trabalho desde o ano de 2016, começando com HQs, depois passando por filmes e séries. O canal foi reformulado e eu estou aqui todos os dias da semana dando dicas sobre filmes e séries para você assistir aí na Netflix e em todas as plataformas de streams, beleza? Então fiquem nesse canal. Bom, o filme em questão se chama Setor 36, que é um filme novo de 2024, que acabou de chegar na Netflix. É um filme indiano, com todas as grandes qualidades que tem um filme hollywoodiano. Eu tenho que fazer essas comparações porque as pessoas torcem um pouco o nariz para filmes mais estrangeiros, né? Filmes coreanos, filmes indianos, eu particularmente gosto, não são todos que eu assisto. Mas quando vem com essa temática de suspense, pessoal, eu acho que eles acertam muito. Muitas vezes eles acertam, né? Eles às vezes pecam um pouquinho no tamanho dos filmes. Os filmes acabam sendo um pouquinho grandes, mas esse filme não me cansou nem um pouco. Primeiro porque é pautado numa história real. Segundo porque ele tem uma história realmente tensa, importante de ser mostrada. E é aquele tipo de filme denúncia, né? Pode ser que algumas pessoas não gostem porque ele tem um final que deixa uma ponta para uma possível continuação. Mas ele tem esse arco finalizado. E é um filme que, na minha opinião, tem ótimas atuações, uma direção muito precisa nos detalhes. No controle de direção se percebe ali em relação às cenas, às transições. Não temos aquelas atuações mais caricatas, musicais, as pessoas cantando e dançando. Não é esse tipo de filme. É um filme que tem uma história muito tensa em torno de uma cidade na Índia, onde tem diversas crianças desaparecendo misteriosamente. Elas são sequestradas, desaparecem, os pais vão lá, fazem as denúncias. E a polícia não dá muita atenção, né? A polícia trata simplesmente com mais uma pessoa que desapareceu, até que a própria filha do investigador ali acaba sendo quase sequestrada. Aí o cara sente na pele aquilo, né? E ele acaba entrando nessa jornada para tentar descobrir o que tem por trás desses desaparecimentos e quem seria a possível pessoa por trás disso. Se é uma quadrilha, se é um grupo grande. E o filme, ele é interessante porque ele não te deixa na dúvida. Ele mostra para você já mais ou menos quem é, né? Quem que faz o quê? Quem que faz o assado? Os possíveis comparsas, né? Ali você fica um pouco na dúvida, mas você subtende algumas coisas. Então, o espectador é aquele tipo de filme que o próprio espectador sabe mais do que o protagonista. O protagonista realmente ele está no escuro, ele está entrando numa jornada, né? No mundo sombrio dos desaparecimentos das crianças, né? É tudo muito comovente e eu tenho que falar que o filme ele é pesadinho em alguns momentos. Tem algumas cenas bem fortes. Não é aquele tipo de filme expositivo o tempo todo. Mas existe, sim, algumas ceninhas mais pesadinhas de violências. Tem um sanguinho ali e tudo, né? Por quê? Porque o filme ele quer te trazer de uma forma realista os acontecimentos que tem em todos os lugares do mundo. E na Índia acontece muito. É uma coisa que é recorrente na Índia. Infelizmente, é uma coisa que acontece muito não só os desaparecimentos, mas outras coisas que são feitas com essas crianças. Se é que você me entende, eu não posso nem falar a palavra aqui no YouTube para o YouTube não derrubar o vídeo aqui. É meio pesado. Mas, enfim, o filme vai explorar esse investigador, né? Nessa jornada, entre pistas falsas, pistas verdadeiras e coisas sendo ali colocadas por baixo dos panos, pelas pessoas grandes, inclusive, ali, né? O cara meio que acaba sendo meio que meio afastado do caso, né? As pessoas não querem ele muito envolvidas. Tem pessoas graúdas também, possivelmente envolvidas com o caso, né? E o filme, ele explora isso de uma forma muito interessante. É uma temática muito interessante. O filme tem um aspecto visual mais fechado nas cores, né? O que te deixa com um senso de urgência muito grande. Além do que, tem uma trilha muito marcante que deixa você muito imerso dentro desse suspense. Que, como eu disse, pra você não é um suspense de quem é, mas sim de como vai terminar essa história. E o filme, ele tem um final um pouco amargo. Eu não disse ruim, tá? O final do filme, ele é bom. Ele é finalizado. Tem uma ponta pra uma possível continuação. Mas o arco é finalizado. Só que, pessoal, é aquele tipo de final que, às vezes, a gente não queria ver. Mas, como o filme, ele trata-se de uma história realista, a gente não pode discutir, porque é baseado numa história real, né? Então, é complicado julgar algum acontecimento ali, mais pro ato final. É aquele tipo de filme que, quando tem uma finalização prévia, tem mais vinte e poucos minutos de filme que são aquela cartada final. E o filme não é cansativo. Poderia ser menor? Sim, poderia ser um pouco menor. Mas, ele não é cansativo. Ele é dinâmico. Ele tem uma trama interessante. Você fica envolvido na história. Você fica querendo saber o que vai acontecer realmente, né? E pra onde foram todas aquelas crianças. Algumas você entende o que aconteceu. Você tem o background de um personagem, que é um background, eu leio um passado também, meio truculento, meio complexo, né? Mas, de um modo geral, é um filme que vale muito a pena, na minha opinião. E tem versão dublada, ok? Muitos filmes indianos chegam na Netflix e não tem versão dublada. Mas, esse tem, você pode assistir dando pilaventos. Inclusive, a dublagem tá boa. Apesar de eu gostar de assistir sempre na versão, na língua original. Mas, tem a versão dublada que eu conferi pra você, beleza? Então, assistam e tiram suas próprias conclusões com o filme Setor 36. Deixei as minhas ressalvas aqui, né? Os meus pontos negativos, positivos. Algumas, já alguns comentários que pode ser que ajude você a decidir se você vai assistir ou não. E é por isso que eu preciso saber se você vai assistir o novo filme da Netflix Setor 36. Agora, se esse não foi pra você, pode ser que esse seja. Comentei sobre um outro filme que acabou de chegar na Netflix. Achei bem interessante também. Confiram nesse card aqui. Fiquem com a gente nesse vídeo, pessoal. Um beijo no coração de todos. Até o próximo. E é nóis!